Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Classificados para as quartas de final de mais uma grande competição. Ai Tiago, mas é só quartas de final, por que você está empolgadinho assim? Por que você está com esse sorriso no rosto? Meu amigo, o Atlético tinha três grandes competições na temporada. O Atlético está em sexto e uma, e o Atlético está entre os oito melhores de duas. É um grande ano que vem acontecendo até agora. Óbvio, para ser um grande ano até o final, uma classificação para Libertadores é fundamental, e o título ainda seria, porra, indescritível assim. Voltar a ser campeão depois de 2019, estou falando campeão, óbvio, a gente foi campeão paranaense ano passado, mas estou falando campeão, campeão. Eu acho que era um intervalo curto assim que nem mesmo o Petralha imaginava. Por que? Porque existe um intervalo, o time campeão se desmonta. A gente conversou isso na live ontem, sabe? A gente lembrou do São Paulo do Tele, que só foi voltar a ser campeão em 2005, infelizmente, naquelas condições. O Corinthians vem vivendo esse momento depois de um período muito vitorioso, para se reconstruir, para voltar aos caminhos das vitórias, né? E o Atlético ganhou em 2018, ganhou em 2019, teve um 2020 um pouco abaixo, mas não deixou de ser um ano vitorioso, sabe? Um ano de título paranense, um ano de luta até o final por vaga na Libertadores, um ano que o Atlético fez grandes jogos contra grandes rivais, como é o caso de Flamengo e de River Plate, sabe? Então o Atlético sempre teve com a corda esticada em 2020. E 2021 chegou, e o Antônio, que disputou 30 partidas, ganhou 19. Um retrospecto, assim, muito significativo do nosso treinador, que faz um trabalho a ser muito elogiado. Se muitos duvidavam da capacidade e da real qualidade de Antônio Oliveira, o que eu trago para vocês é... Tá aí, tá a prova, botou a gente entre os melhores times da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e vem nos colocando no Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, mas a tendência é cair no Campeonato Brasileiro. Pode até ser, irmão, mas o foco é outro. O objetivo na temporada é outro. A gente tem um vídeo aí falando de objetivo no canal, que diz o seguinte, Para um time ser bem sucedido dentro de uma temporada, você precisa ter seus objetivos bem traçados. E o Atlético deixa bem claro aqui, ó, na testa, letras em nenhum. Copas, 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 copas. Parece baralho na mão, cheio de copas na mão. Mas antes de começar o vídeo, cara, antes de falar desse Atlético Atlético, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui nos nossos patrocinadores. Evolução Pisos, melhor loja de pisos de todo o Paraná, lá de Ponta Grossa, mas até de Curitiba. E o Wagner, que também é de Curitiba. E te oferece o melhor serviço de corretagem, consultoria imobiliária que você pode encontrar. Também tem Instituto Arnobac, hein? Mentoria e aulas de Direito Trabalhistas para você. Jovem, estudante, jovem, profissional do Direito. Beleza? Está tudo aqui embaixo. A tardinha daqui a pouco está aparecendo também. Está tudo aqui embaixo, então é só se inscrever nas redes sociais. Deixar like e falar. Ah, vim, pelo três pontos. Vai me ajudar bastante. Mas falando um pouquinho de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, a gente vai para a Goiânia com uma certeza que a gente tinha desde quando saíram as bolinhas, tá? A gente vai para a Goiânia com isso aqui na cabeça. O jogo vai ser muito difícil. E o confronto foi muito difícil. O confronto termina 4x3. Eu acho que só o placar geral, né? Já diz muito disso. Eu acho que as individualidades do Atlético realmente se sobressaíram. No primeiro jogo, três jogadores jogaram demais. Marcinho, Nicão e Terence. E no dia de ontem, Renato Kaiser foi o grande nome. A gente vai falar mais especificamente do Renato Kaiser. Mas não é para a gente se sentir mal não, tá? Não é para a gente se sentir mal mesmo. A gente precisa confiar nas nossas individualidades. A gente precisa confiar nos jogadores que a gente paga ali o salário. Senão, qual sentido teria? Não teria sentido. E o Atlético vem mostrando que pode confiar no Terence, pode confiar no Marcinho, pode confiar no Nicão. E volta a confiar em Renato Kaiser. Mas o jogo foi se desenhando para ser muito disputado desde o início. Um primeiro tempo de poucas emoções. O Atlético consegue marcar o gol no final, né? Um gol que eu acho que é muito significativo para coroar a fase do Christian. O Christian vem jogando muita bola, cara. Vem jogando muita bola. Não pode sair desse time. Um Atlético-Goriense que tentou marcar em cima, marcar pressão desde o começo. E o Christian era esse expoente para sair dessa pressão. Com muita facilidade consegue fazer a ginga de corpo e já pensar na frente, sabe? Foi nosso melhor jogador no meio campo, uma partida que o Richard consegue até ir bem. Não vou falar que o Richard jogou mal, jogou o futebol de maneira ruim. Não. Mas comete um pênalti. Mais um erro bobo. O que facilita e coloca o Atlético-Goriense de novo na partida, sabe? Você estava ali com um a zero, você estava confortável. Mas os erros em sequência, cara, é muito erro. É muito erro. A gente fala de erro no primeiro gol e pode falar de erro no segundo gol também. Pô, Bento soltar aquela bola ali, cara. Eu não sei o que o Antônio e a comissão técnica vão precisar para entender que defensivamente está uma tragédia. O Atlético toma gol todo jogo durante meses, cara. E aí? Como é que vai fazer? O que vai ser feito? Vão trazer zagueiros? O Lucas Fasson vai ser o responsável pela melhora? É algo sistemático? Vai mudar o esquema tático? Já jogou com três zagueiros? Cara, era um time que, pô, não dá para entender, meu irmão. Eu ainda vou bater na tecla do excesso de confiança. Ah, fez 3x1. Relaxou. E não relaxou o Atlético-Goriense, sabe? E o Atlético-Goriense, ele até tentou, sabe? O Atlético-Goriense tentou criar situações. O Atlético-Goriense tentou botar a bola na área, agredir de chute de longe. Mas era um time que não conseguiu. Não conseguiu. O fato é que não conseguiu. Talvez pela incapacidade dos jogadores. Porque eu acho que foi até uma boa atuação do André Luiz, do Zé Roberto e tal. Mas uma boa atuação desses jogadores oferece isso. Uma atuação ruim de Nicão e Terãs. Nicão dá uma assistência e Terãs participa ali ativamente do lance do pênalti. Arbitragem muito fraquinha no jogo também, cara. Arbitragem muito fraquinha no jogo também, assim. Se a gente for levar em consideração a quantidade de vezes que o jogo foi parado, a quantidade de vezes que o jogo foi realmente deixado de lado para o árbitro aparecer, foi uma enormidade. Uma enormidade. Eu acho que a gente teve vários jogadores fazendo um jogo seguro, poucos jogadores se destacando. Gostei muito do jogo do Thiago Heleno. Gostei do jogo do Marcinho. Marcinho vindo para dentro, trabalhar mais perto do Christian. Sabe? Você deixava a amplitude, os pontas bem abertos. Tinha Christian e Marcinho trabalhando aqui. O Terãs flutuando com muita capacidade. Os zagueiros trabalhando em bloco alto em vários momentos. Acho que a gente teve uma evolução na capacidade de ficar com a bola. Viu o Atlético se sentindo mais confortável. Em alguns momentos não queimava tanto no pé. Tentava matar jogo. Gostei de algumas entradas. Acho que a entrada do Kelvin foi importante para passar uma certa confiança ali. O Azevedo. Aquilo que a gente sabe, né? Muita qualidade quando a pelota está no pé, mas dificuldade na marcação. Vamos falar do grande protagonista do jogo, né? Renato. Ô Kaiser. Cara, contando uma experiência minha, tá? O momento mais triste da minha vida, com certa sobra. Ou os momentos mais tristes foram quando pessoas importantes... Eu falo da minha ex-namorada sem o menor problema. Na escola também. Na escola eu tive um episódio que falaram que eu não ia ser... Não ia ter destaque na minha vida profissional, enfim. E no momento que eu tava sendo expulso. Tavam batendo em... Tavam batendo em bêbado lá. E acabou que... Pô, minha carreira, graças a Deus, tá muito bem. Obrigado. E graças a vocês também. E... E com minha ex-namorada, eu tinha feito tudo e mais um pouco por ela. E ela me descartou. Ser descartado é muito duro, cara. Ser descartado é muito complicado. Muito complicado. Machuca muito. Então por isso que eu sempre vou bater na tecla. Nunca descartem as pessoas que estão do seu lado. Você pode odiar o Renato Kaiser. Mas cara, tenta entender porque ele não tá rendendo. Tenta... Tá na cabeça dele ali. Ele pode te matar de ódio. Mas lembra que é um ser humano. Não adianta a gente ficar descartando o jogador e pedindo reforço loucamente. A gente tem que confiar. Não é o Edu do Brusque, não é o Léo Gamalho, não é sei lá quem. Que vai chegar e vai dar um... Um novo combustível a esse time. É sim recuperar o Renato. O Renato pode ajudar. Sabe? Mas... O que muitos torcedores fizeram foi reduzir o Renato ali. Ah, o Renato não tem condição de jogar no Atlético. O Renato já jogou muito no Atlético. O Renato já foi uma peça importantíssima numa recuperação que poderia ter posto o Atlético numa Libertadores. Uma campanha de G4 num turno mostra que esses jogadores aí tem muito valor. E eu falo a mesma coisa dos outros criticados. Fernando Carnezinho e Carlos Eduardo. Você pode ter o pirão que você quiser. Mas pelo menos dá o direito da dúvida. Dá o direito do cara entrar em campo e mostrar o que ele pode contribuir. Sabe? Vocês aí ficam falando de Marco Ruben. Marco Ruben viveu um jejum de 12 gols. O Kaiser de 14. A diferença é mínima. Ah, o Marco Ruben apareceu no momento decisivo. O Kaiser também. O momento que o Marco Ruben apareceu ainda não chegou pro Kaiser. Sabe? E eu nem tô comparando jogadores. Eu acho o Marco Ruben muito melhor. O que eu tô falando é... A régua de um não pode ser diferente da régua de avaliação de outro. Sabe? E o Kaiser deu uma resposta muito significativa. Por isso que eu falo obrigado, Renato Kaiser, por continuar tentando. Continuar acreditando em você. Porque em muitos momentos é bater no peito e olhar pro lado e você entender que não tem ninguém. E esse momento dói pra caralho. Mas aí é trabalho e acreditar no tudo que esse cara viviu. Desde a base até chegar ao profissional. Até chegar num grande clube como o Atlético. Então, de verdade, obrigado, Kaiser. Porque eu sei que você deve ter vivido muita noite em claro. Eu sei que você deve ter vivido muitos momentos assim que são angustiantes pra caralho. Eu tô ficando com a voz embargada porque eu tô ficando emocionado. Tô ficando emocionado porque eu sei o que o Kaiser passou de certa maneira. Óbvio, em proporções diferentes, mas eu sei que de certa maneira o Kaiser sofreu e sofreu muito. Então, ver ele fazendo o jogo que ele fez. Participando dos dois gols. Botando o Nicão na cara do gol. Fazendo outro gol que foi anulado. Criando situações. Participativo. Véio, é um consolo do cacete assim. E é um incentivo pra uma frase que eu sempre falo. Não vamos descartar ninguém. É esse elenco que a gente tem? Vamos com esse elenco até o final. Se chegou alguém pra somar, ótimo. Mas vamos com esse elenco até o final. Esse elenco tem capacidade. Esse elenco tem muita força. Esse elenco tem técnica. Esse elenco tem união. Deve estar sendo um momento lindo no vestiário do Atlético, cara. Deve estar sendo um momento lindo. E eu quero celebrar esse momento com o Kaiser. Meus parabéns. Obrigado. Sei que é o seu trabalho, mas... Tem algumas coisas que passam da obrigação. E a maneira que você lutou pra viver esse momento de celebração é muito foda. É muito foda mesmo. E outro, irmão. E outro. Falando pra você. Diretamente pra você, Kaiser. Você que volta e meia e você tá aqui no canal. Não pode parar no Atlético Goerense, não. A gente quer uma sequência. A gente quer gols. A gente quer atuações de destaque. Hoje você foi o destaque da partida. Eu espero que contra o São Paulo, quem sabe não volte a ser. Como foi na temporada passada. E contra a LDU, quem sabe não ajude a gente. Kaiser, com todo respeito, eu confio pra caralho em você. Confio pra caralho. Valeu? Tamo junto a nós.